O Otavinho melhorou, senhorzinho? Melhorou, mas deu um trabalho a noite toda. Ah, quando foi assim é só me chamar, senhorzinho. Ah, mas eu queria eu mesmo tentar cuidar do meu filho, eu e a Alice. Mas parece que eu não tenho muito jeito e a Alice anda tão nervosa e impaciente. Ah, não é questão de jeito nem de paciência. Otavinho tá assim, ó, e tá nascendo o dente. Mas só tem seis meses. Ah, mas ele é adiantado pra idade dele. É, é aquilo que os senhores chamam de precoce, né? Ele vai fazer tudo antes da hora. Vai nascendo, andar, falar. Rosália, a dona Bárbara pediu pra que eu não comentasse nada, mas a senhora sabe, fez o parto. É possível ser precoce e ao mesmo tempo ter nascido prematura? Ah, poder pode, que depois que vinga ninguém diz a diferença, né? Mas quem é prematuro? Otavinho? Eu já botei mais de 50 crianças nesse mundo e sei muito bem a diferença. Mas tem certeza do que está dizendo, Rosália? Ah, depois que cresce é tudo igual. Mas na hora que nasce, eu não tenho nenhuma dúvida de quanto tempo a criança levou se formando na barriga da mãe. E Otavinho nasceu de nove meses completos. Mas como pode ter tanta certeza, Rosália? Tanta criança que eu fiz nascer, senhorzinho, os apressados demoram mais pra respirar, chorar, pra mamar. E o meu filho? Então não lembra? Um já nasceu crescido, forte, até demais pras nove luas. Então não já não fiz tantos partos? Não sei a diferença de uma criança que vem apressada e pra outra que espera o tempo certo pra você. O senhor meteu isso na cabeça, senhorzinho? Não diga nada, meu coração, deixe calada. Não diga nada, minha paixão Que eu já sabia Seria assim Não imaginava o amor pra mim Eu te esperava Meu grande amor Preocupado com alguma coisa? Preocupada? Acho que estou feliz demais O Abelado me pediu um noivado ontem Quero marcar a data logo Juliana, parabéns Parabéns, minha filha Eu sabia que isso ia acabar em casamento Eu imagino o quanto deve estar feliz, Juliana E merece Abelado é um rapaz de sorte E de muita sorte Casar com uma joia com essa menina E conseguiu se livrar do casamento com uma irmã Sem saber, né? Não vamos mais comentar esse assunto, tia É passado e Tão constrangedor O que interessa é que eu pretendo fazer o Abelado muito feliz Ah? E ai dele, se ele não te fizer feliz também Até que enfim você conseguiu o que tanto queria Sim, porque Do noivado para o casamento é só uma questão de marcar a data Parabéns, você merece Lutou bravamente pelo Abelado Vão ser muito felizes Tomara que sim Como? Tomara que sim Depende de você E o Ama de verdade tem tudo para ser feliz com ele Eu particularmente não acredito muito nessas histórias de amor, romantismo Mas entre jovens ainda vai Onde está o sorriso das mulheres apaixonadas Que enfim conquistam o amor dos homens que amam? Está mais parecendo uma Madalena arrependida, Juliana Impressão sua Estou muito feliz, sim Pode até estar feliz, mas está preocupada com alguma coisa Já sei Tem medo do que o Abelado ainda pode sentir pela irmã Preciso me abrir com alguém, Gilmar Estou tão aflita Me sentindo culpada Você sabe de toda a história Estou Engasgada com o segredo que Que eu venho guardando comigo O que é? Pode contar, confirme A Alice e o Abelado não são irmãos Não? Mas como, Juliana? Descobri tudo quando fui à corte Uma mulher que trabalha na tal clínico onde a Alice nasceu Ela me revelou toda a verdade A dona Bárbara perdeu a criança Que esperava no parto e adotou a Alice Sem que nem o senhor e Gino soubesse Na ocasião ele estava viajando E pensa que é pai dela Então Eles não são irmãos Irmãos